Oi, pessoal! Estamos de volta com mais um desafio. Hoje quero ver se vocês conseguem adivinhar os países representados por emojis de comidas. Mas antes de iniciar, não esqueçam de dar aquele like e se inscrever no canal para não perder os próximos quizzes. Você está no canal Pergunto Responde. Inscreva-se e vamos começar. Qual é o país? Itália Sabe qual é? Japão Qual é o país? Alemanha E este faz ideia? França Qual é o país? México E agora? Caribe Qual é o país? China E este faz ideia? Índia E agora? Espanha Qual é o país? Reino Unido Reino Unido E este faz ideia? Dinamarca Qual é o país? Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Austrália Qual é o país? Brasil E agora? Suíça Suíça E aí, pessoal? Quiz fechado! Contem aí nos comentários o que acharam e não percam os próximos vídeos. Até logo! E aí, pessoal! E aí, pessoal! E aí, pessoal!